O operário em construção era ele que erguia casa, onde antes só havia chão, como um passo sem asa, ele subia com as casas, que lhe brotavam da mão, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, um templo de religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, se na sua liberdade, era a sua escravidão. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário, de forma de que, certo dia, a mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato e facão, era ele que os fazia. Ele, um humido, o operário, o operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, cadeirão, vindo, parede, janela, casa, cidade e nação. Tudo, tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humido, o operário, o operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não saberes nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava o operário emocionado. Olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve uma segunda impressão, de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Essa foi o poema de Vinícius de Moraes. E dê o seu like no vídeo e se inscreva. Você que está visitando aí, se inscreva.